O composto preço é um composto importantíssimo. Então, o preço faz parte desse composto de marketing. Como posso usar o preço como ferramenta de marketing, Gustavo? Como é que eu posso fazer isso? Existe uma maneira de usar o preço como ferramenta de marketing? A gente pode elucidar isso para a galera? Existe, existe. Quando você está pensando em organizar o marketing da sua empresa, o preço, eu gosto de tratar ele como uma variável a ser trabalhada com muito carinho. Por quê? Porque as pessoas vão te julgar pelo teu preço. E quando você está falando de marketing, você está falando... Isso é fato. Total. Você está falando sobre criar valor para você, para a sua empresa, criar reputação, para você criar confiança, que é onde a gente começou essa live aqui. E o seu preço fala sobre isso. Então, assim, quando você está trabalhando dentro do mercado com um preço desalinhado do público que você quer atender, da estratégia que você está usando, da forma como você se posiciona, isso é estranho ao cliente. Ele estranha. E isso vai jogar contra você. Se você estiver com um preço baixo demais, o cliente ideal que você estava buscando vai julgar você mal. Você pensa que o legal é... Às vezes, eu preciso facilitar para o meu cliente e, às vezes, baixar preço é o jeito que eu tenho de me divulgar. Porque, olha só, você não acha curioso que a maior parte de quem baixa, baixa, baixa o preço são os que mais reclamam que o cliente só quer preço, preço, preço? É engraçado, né? Mas não é engraçado. É engraçado, mas é uma relação direta. Por quê? Porque quando você está trabalhando só baixando preço, 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 o que é que você está comunicando para o mercado? Que você é um fotógrafo barato. Que você é um cara que a sua vantagem está no preço. Então, você vai atrair pessoas que buscam vantagem no preço. Então, não adianta... Isso é muito louco, parece contraintuitivo. Mas não adianta só baixar preço. Se você baixar preço, você vai atrair o mildeiro. Assim como, se você estiver com um nível de trabalho que não está alinhado com os clientes que pagam mais, isso é duro. Às vezes, o fotógrafo ouvi. Se você não está com um nível de trabalho alinhado com o cliente que paga mais, você não tem um nível de atendimento. E aí vem aquela questão do contato direto, de você conversar, de convencer, de dar carinho. Porque isso cria valor. Então, se você não está com um atendimento alinhado, um tipo de trabalho alinhado, com produtos, ambiente alinhado com esse público que paga mais, não adianta você botar um preço muito alto. Porque aí você não vai fechar com ninguém. Você vai dizer, mas o meu cliente, ele não fecha. O pessoal fica dizendo que eu estou caro. Sabe quando o pessoal diz que é caro? Quando ele não enxerga que você vale o que está cobrando. E o valer o que está cobrando tem tudo a ver com isso. Como você se posiciona, quem você escolheu atender, que ofertas você faz, que produtos você entrega, como é a informação que você presta para o cliente. Tudo isso faz parte. Por isso que o preço é importante. O preço fala diretamente para o mercado sobre... Assim, ele comunica muito rápido sobre onde você está se posicionando. Então, assim, por isso que a gente fala uma coisa importante aqui. Você está fazendo seu marketing fora da internet? Dá uma olhada já em quanto o mercado está pagando. Isso é um jeito muito rápido de você poder avaliar. Pelo amor de Deus Cristo, bendito. Deixa de ser vagabundo. Faz uma porra de uma pesquisa de mercado. É um absurdo. Que porra é essa? Essa é a prática que tem que ser feita? Você quer reinventar a administração? Ah, mas eu acho que meu preço... Como eu acho? Você não tem que achar porra nenhuma. Você tem que ter certeza das coisas. Faça uma pesquisa de mercado. Ah, mas como eu vou saber quem são os meus concorrentes? Pesquisa no Google. Se não estiver no Google, não é teu concorrente, meu irmão. É verdade. É verdade. Se não estiver no Google, ele não existe. Pesquisa no Google. Pesquisa lá no Instagram. Tu vai saber quem são os teus concorrentes. Faz uma relação. Pesquisa aí. Vê quem são os caras. Dá uma olhada pelo nível do trabalho. Tu vai entender onde está o nível do teu trabalho. Se tu não consegue ainda ver onde está o nível do teu trabalho, você precisa estudar mais fotografia. Ah, mas vocês me disseram que o Instagram não era tudo... Não é tudo, mas vamos combinar que um fotógrafo que está bem posicionado no mercado usa também o Instagram. E quem está dizendo aqui que você não tem que usar o Instagram? Você está dizendo que não é só isso que é sua vida. Eu estou dizendo que não é só isso. Não é só isso. Para quem quer crescer, né? Exatamente. Se você se basear só nisso, você não vai crescer. Você precisa trabalhar também o preço. A gente fala que o preço tem que ser regulado pela demanda. Quanto trabalho eu tenho? Se eu estou cheio de trabalho, é óbvio que eu não tenho que manter o mesmo preço. Eu posso aumentar. A primeira coisa que eu devo fazer quando eu estou cheio de trabalho é aumentar o meu preço. Para regular a demanda. Exatamente. É óbvio. Ah, mas eu não estou dando conta, não sei o que, e estou ganhando pouco. Por que você não cobra mais? Não sei. Porque você é um idiota. Ou porque está com medo, né? Você tem medo de não fechar mais trabalho? Cara, ninguém está dizendo para você dobrar o preço. Não é isso. É você ir aumentando e escalando o preço de maneira paulatina, devagar, mas você vai aumentando. Por quê? Porque você tem um compromisso, você precisa ter um compromisso com a qualidade do seu trabalho. Se você tem um compromisso com a qualidade do seu trabalho, você vai estar continuamente melhorando o nível de qualidade do seu trabalho. Se você estiver melhorando continuamente o nível da qualidade do seu trabalho, é óbvio que o nível de clientes que vão te procurar é melhor. E você, obviamente, vai ter mais clientes, você vai ter mais demanda e você pode aumentar o preço. Da mesma forma, o cara que está começando, o cara que não tem cliente. Quanto eu vou cobrar? Claro que você não vai cobrar o que o mercado está cobrando, mas você precisa saber quanto o mercado está cobrando. Você não pode fazer o preço de acordo com a sua cabeça. Você precisa saber quanto o mercado cobra. Uma porra de uma pesquisa de preço. 10 concorrentes. Quanto que é o preço mais ou menos? Ah, o preço médio é 300. Então, eu estou começando, boto 20, 30% abaixo disso, mas eu tenho uma lógica na minha concepção de preço. Eu não faço preço à la louca, de qualquer maneira. Fazer preço de qualquer maneira é marketing mal feito. É isso aí. E o preço, gente, isso que eu queria falar. É para ser divulgado. O preço não é um dado secreto. Ele faz parte do composto de marketing. Os fotógrafos têm muito medo de falar o preço, porque o meu concorrente vai saber o meu preço. Qual é o problema do concorrente saber o seu preço? O seu preço faz parte do composto de marketing. O seu cliente precisa saber dele também. Aí que vem a questão. Onde é que ele é estratégico? Se você tem vergonha do preço, tem alguma coisa errada. Se você está com vergonha do preço, exatamente. É porque você não está conseguindo se posicionar. Ou para mais ou para menos. O cliente só quer saber preço. E se eu mostrar o meu preço, ele não vai conversar comigo. Não é assim. Você tem que gerar no cliente desejo, curiosidade. Você tem que abordar o cliente. Por isso que a gente falou aqui, você pode fazer eventos. Você pode fazer exposições. Você pode fazer anúncios, como a gente falou. Mas você tem que gerar no cliente desejo. E depois você tem que ter uma forma de chegar com o preço até ele. Não estou dizendo que você precise colocar o preço publicado no seu site. Entendeu? Não é assim também. Mas assim, sempre que alguém te perguntar o preço, você fornece o preço junto com os argumentos do porquê o seu trabalho vale. Entende? E isso é a abordagem, isso é o atendimento. E aí, se algum concorrente pedir o preço, ele vai ter que ter acesso ao seu preço. Como é que você vai saber se é um concorrente ou um cliente real que está te pedindo? Você não pode ter medo disso. Não é isso que vai quebrar o seu negócio. Acredita em mim. Como é que eu sei disso? Porque a vida inteira trabalhei com negócio de fotografia. Sempre divulgando o preço para quem pedia. Mas claro, com uma estratégia de atendimento. Ah, mas meus concorrentes vão ficar sabendo da minha estratégia. Ótimo! Para eles chegarem no nível que eu estou, eles têm que pegar e trabalhar muito. Foram muitos anos desenvolvendo o negócio. Ah, mas você está começando. Então, você precisa saber desses dados para você poder posicionar o seu preço. O seu preço vai estar um pouco abaixo da média do mercado. Mas um pouco abaixo, não é 30% do preço do mercado. 10% cobra 10% do que o outro cobra. O cara cobra 100, você cobra 10. Não é? O cara cobra 100, você cobra 80. Porque para o cliente parece um bom negócio. Ele entende que mesmo que você está iniciando, é um preço 20% abaixo, é um bom negócio. Você não está desalinhado. Não parece que tem alguma coisa errada com você. Você perde muito negócio quando você não tem o preço bem formatado. Por quê? Porque aí faz parecer que você tem algum problema se você está barato demais ou caro demais. Entendeu? Isso afasta o cliente. E tenha sempre opções de preços que façam com que o cliente possa gastar mais com você. Então, essa é uma dica legal para você trabalhar e também o seu marketing. Você vai ter que ter um produto lá dentro da sua lista de preços que seja um produto com valor bem alto que possa ancorar o preço e fazer os outros parecerem baratos. Então, vai lá. Se você tem um ensaio que custa mil reais, você tem lá uma opção de o cliente poder gastar 5 mil nesse ensaio. Para ele perceber, nossa, dá para gastar até 5. Então, a opção de 2 mil pode ser uma opção interessante. Então, essa é mais uma dica sobre preço, certo? A Camila perguntou aqui se vale atualizar a tabela de preço anualmente. Camila, dependendo de como a economia anda, sim, se a gente tiver um problema de inflação, alguma coisa assim. Agora, a nossa economia está mais estável, vai. Aí, você tem que pegar e avaliar o que o Eduardo falou. Você tem que olhar o mercado. O mercado. E a sua demanda. Se você está com tanto trabalho que você não está dando conta, aí vale a pena você reajustar. Às vezes, mais do que anualmente. Tem gente que pega e atualiza mais o preço. Por quê? Porque vai regulando a demanda. Se você está bombando na sua cidade, você é a fotógrafa mais procurada, você é a única que faz tal tipo de trabalho, você pode ir regulando, aumentando aos pouquinhos, mas constantemente. Agora, mas todo ano eu vou ter que aumentar? Não sei. Você vai ter que olhar como está o mercado, como estão os seus custos de operação. Aí tem uma série de coisas que você pode analisar.